E a gente já começa falando, sabe o quê? De chuva. Durante uma ventania seguida de temporal, ontem à tarde em Poços de Caldas, no sul de Minas, o Corpo de Bombeiros foi chamado para atender várias ocorrências de quedas de árvores. Os militares retiraram galhos e troncos de árvores que caíram sobre casas e também interditaram ruas. Olha lá! Eita! Ainda bem que nós temos os super-heróis bombeiros militares, né? Caiu árvore patricotelado, despelhou tudo, muro. Com a força do vento, algumas casas foram todas destelhadas. Ninguém ficou ferido, o mais importante, graças a Deus. Mas é o que eu estou dizendo aqui. Tem previsão de chuva para hoje de novo, viu?